Um dos principais motivos de consulta dos homens com os urologistas são problemas na questão sexual, em especial, problemas na ereção. Como nós conseguimos ajudar os homens? Quais os três degraus do tratamento da disfunção erétil ou dos problemas de ereção dos homens? Olá, aqui é o Dr. André Matos, professor de Urologia da Universidade Federal do Paraná, urologista em Curitiba, especialista em saúde da próstata e também saúde dos homens. Nas últimas semanas e nos últimos meses, eu venho recebendo mensagens no canal pedindo para que nós falemos mais sobre a saúde sexual dos homens e nós gravaremos uma série de vídeos sequenciais em relação a questões de ereção, a questões de desejo sexual, a questões de ejaculação. Aqui no canal a gente fala muito sobre próstata e problemas de próstata, mas como essa é uma demanda importante na urologia, e como metade dos homens após os 50 anos podem ter alguma oscilação, algum prejuízo da ereção, nós decidimos fazer isso, indo direto ao ponto. Hoje, esse vídeo vai falar sobre o que eu chamo de escada do tratamento da ereção. Os problemas de ereção, eles podem ser causados por vários motivos, entre eles causas físicas, problemas de saúde, usos de remédios para pressão alta, situações que estão descontroladas, como o diabetes descompensado, mas também podem ser causados por causas emocionais, causas psicológicas. Mas isso é um motivo para outros vídeos. Hoje nós vamos falar sobre os três degraus de tratamento dos problemas de ereção, que nós chamamos de disfunção erétil. O primeiro degrau, e é o degrau mais novo na questão histórica, são os remédios, os comprimidos. O segundo degrau, que já existia antes, são as injeções, os remédios que são colocados por uma agulha fininha dentro do pênis, dentro do corpo cavernoso dos homens, as injeções intracavernosas. E o terceiro degrau da escada, são as próteses penianas, os implantes de silicone, ou implantes de dispositivos, que são colocados através de uma cirurgia dentro do pênis, para que os homens possam resolver o seu problema de ereção. Sendo bem direto, o primeiro degrau, os comprimidos, nós temos vários na farmácia. No Brasil, os mais conhecidos são duas substâncias, o sildenafil, que tem como primeira medicação lançada no planeta, o Viagra, e temos o tadalafil, que é o famoso Cialis. Claro que existem outras marcas relacionadas a esses remédios. São remédios vasodilatadores, ou seja, existe uma facilitação da ereção após tomar essas medicações. Elas são muito efetivas e são seguras na imensa maioria dos homens. Aqueles homens que têm problemas no coração, aqueles homens que tomam remédios para outras situações, eles devem consultar o seu cardiologista ou o seu geriatra para saber se é possível usar essas medicações. Nós, urologistas, também ajudamos nessa orientação e é importante os homens não usarem remédios de forma indiscriminada, de uma forma sem uma orientação. O segundo degrau da escada acontece quando os comprimidos já não funcionam mais ou os homens tomam os comprimidos, mas têm efeitos negativos, efeitos colaterais, e aí alguns homens, muitos homens, podem, com uma agulha bem fininha e pequena, fazer uma aplicação. Alguns homens, muitos homens fazem a aplicação, alguns até a parceria acaba fazendo, a esposa ou o parceiro acaba fazendo essa aplicação e é colocado líquido injetável dentro do corpo cavernoso e acontece a ereção. Nesses casos, a gente considera como um segundo degrau quando os homens ficam satisfeitos com os comprimidos. E o último degrau, que seria o tratamento mais invasivo, porém, sem dúvida nenhuma, o mais resolutivo, é o implante de próteses penianas. No mercado hoje existem dois tipos, basicamente, de próteses. As próteses que são maleáveis, ou seja, elas simulam uma ereção, é colocado em implantes de silicone dentro do pênis dos homens, e os homens podem dobrar essa prótese com a sua própria mão, mas o pênis dos homens fica com um padrão como uma ereção pronta. E existe o segundo tipo de próteses, que são as infláveis, ou seja, os homens ficam com o pênis em flacidez e em estado de repouso e apertam um botãozinho para encher a prótese quando vão ter atividade sexual. Depois apertam um botãozinho do lado que acaba murchando a prótese. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre os três tratamentos, na verdade, nos próximos vídeos. Esse foi um vídeo introdutório. Bom, pessoal, espero poder ter contribuído, ter ajudado com essas informações. Continuem seguindo o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esses vídeos com amigos e familiares que possam se interessar. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.